E rapaziada, eu vou falar pra vocês aqui como com apenas 23 anos, mano, eu consegui conquistar dois carros quitados, velho. E rapaziada, eu vou falar pra vocês. E rapaziada, eu vou falar pra vocês. E rapaziada, eu vou falar pra vocês. E rapaziada, eu vou falar pra vocês aqui como com apenas 23 anos, eu consegui um Voyage Quadrado e um Polo 2008 quitados, mano. Eu vou explicar pra vocês como que eu fiz isso. Então fica no vídeo, rapaziada. Vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho. Porque o vídeo vai vir pesado, rapaziada, é nóis. É isso aí, mano. Tamo rumo a 10 mil inscritos. A gente vai bater, se Deus quiser, com muita luta, muita fé. E vamos juntos. E é nóis. Vamos desse jeito, rapaziada. Musiquinha pesaço da MCS. Essa é sem direitos autorais. Vou deixar o nome da música aí na descrição, demorou? Carinha ali já. Mandou um salve. E rapaziada, eu vou falar pra vocês aqui como com apenas 23 anos, mano. Eu consegui conquistar dois carros quitados, velho. Vou falar pra vocês como que eu fiz isso. Eu sei que cada um é cada um, tá ligado? Mas eu não tenho nada contra algumas pessoas que saem pra balada. Só que eu fui diferente. Tipo assim, eu sempre trabalhei, tá ligado? Desde os 15 anos, comecei como aprendiz. Fui indo como aprendiz, fiquei trabalhando dois anos como aprendiz num escritório. Depois disso, eu falei, não, mano. Eu vou ter que evoluir, mano. Saí do escritório, eu fiz 18 anos. E, mano, eu sempre fui juntando dinheiro, sempre fui trabalhando, sempre fazendo meus bicos, correndo atrás. Tipo assim também, eu não sou de balada, rapaziada. Logo, logo de cara, eu já vou falando pra vocês, tá ligado? Nunca fui de balada assim, nunca fui de beber, fumar, mano. Eu não tenho nada de vício assim. E sempre também, velho, eu escutei meus pais. Uma dica que eu dou pra vocês aí, escutar sua mãe e seu pai, que eles sabem o que tá falando. Às vezes a gente fica bravo com algumas decisões que eles tomam, mano, mas eles querem o melhor pra gente. E foi assim, rapaziada. O Voyage totalmente... Eu não comprei, tá ligado? Ele... Meu pai, ele passou pra mim. Só que quando eu peguei o Voyage também, rapaziada, tava abandonado. Tava na casa da minha avó, abandonado, enferrujado. O carro tava feio, mano. Baqueadão. Meu pai tentava vender. O pessoal dava 2 mil no carro. Chegaram até a 2,5. Não passava disso as vendas. O assoalho de dentro, tudo ferrado. Então eu gastei muito dinheiro, mano. Tava na base, acho que com uns 8, 9 mil reais que eu gastei no Voyage. Se não foi pra mais, hein. Pra levantar ele do chão. Então eu gastei dinheiro pra caramba. Então eu vou falar como se eu tivesse comprado, mano. Porque o valor do meu Voyage, 85, do jeito que ele tava, mano. Era na base de uns 3,5, 4 mil reais. E, velho, eu sempre ajuntei dinheiro, mano. Uma dica que eu dou pra vocês aí, velho. Não esbanjar dinheiro. Porque, velho, é difícil ganhar. Hoje em dia é difícil você ganhar dinheiro, tá ligado? Tipo assim, difícil como? Você trabalha lá um mês e às vezes a empresa, velho, não paga o que vale o seu trampo. Às vezes você perde final de semana, perde feriado. E ganhando sempre aquele pouquinho. Então se você esbanja, velho, você não vai conseguir ter nada na vida. Eu acho que o foco é você esguardar, velho. Você esguardar. Nunca desanimar, mano. É tipo assim, uma coisa que eu tenho também pra falar pra vocês, rapaziada. É que se você tiver um sonho na sua vida, velho, seja qual o sonho for, mano. Nada é impossível se você acreditar e correr atrás, velho. Quando você chegar nos seus objetivos, no seu sonho, muitos vão chegar em você e vai falar assim. Pô, mano, foi sorte, hein? Foi sorte. Mas muitos não vão ver o seu sofrimento pra chegar aonde você chegou, né, velho? Hoje eu tô com dois carros quitados, Voyage, no colo. Que eu falo assim que é meu, assim, que eu fui lá, restaurei o bagulho e gastei muito dinheiro pra levantar do chão. E sem falar também, velho, que tipo assim, a gente não é rico, tá ligado? Minha família não é rico, a gente não somos ricos. Pra vocês saberem também, eu não sou rico. Eu apenas, velho, sou eu o cara econômico. Sou um cara que não bebo no fumo. Tô sempre trabalhando honestamente. Sempre fortalecendo as pessoas, velho. Tá ligado? Eu acho que uma coisa que muitos me falavam no começo, eu ouvia falar bastante, em vídeo, nos bagulhos, era uma coisa, mano. Os caras falavam assim. Ah, velho, se você acreditar nos seus sonhos, se você correr atrás, mano, você vai chegar onde eu cheguei. Mas eu pensava, pô, mano, o cara tá lá com uma BMW, mano, vai ser muito difícil, mano. Eu pensava, pô, mano, eu acho que eu nunca vou conseguir ter nada, velho, desse tipo, tá ligado? Eu andava a pé, pensando, mano, será que um dia eu vou ter um carrinho, pelo menos, pra me andar? E Deus me abençoou demais. Mas uma coisa também, um negócio que eu dou pra vocês, que é a chave de tudo, é a humildade, simplicidade, tá ligado? Não importa a altura que vocês tiverem na sua vida, velho. Você conquistou o carro do seu sonho, você conquistou a sua casa do seu sonho, o seu emprego do seu sonho. Velho, nunca tire ninguém, mano. Sempre seja humilde, tá ligado? Sempre corra atrás. Não escuta as pessoas que vão te desmerecer, porque sempre vai ter, sempre vai ter aquelas pessoas que vão te arremessar pedras. E eu vi uma frase esse dia muito importante na internet. Tava falando assim, muitos vão te jogar pedra no caminho. Aí você escolhe, ou você constrói o muro, ou você constrói uma ponte. Aí muitos, muitos, se levam pra construir o muro, né, mano? Que é a barreira pra você não prosseguir. Você vai parar ali. Não, mano. As pedras que as pessoas jogaram, mano, persiste. Vai lá, construa uma ponte por cima disso, mano. Passa por cima de todas aquelas pessoas que estão te humilhando, que estão falando que você não vai chegar. Mas eu não tô falando pra você humilhar as pessoas. Eu tô falando pra você passar por cima dessas ideias más que as pessoas têm sobre você, tá ligado? Pule por isso. Passa uma ponte por cima. E você vai conseguir sim, velho. Eu tenho certeza. Eu consegui, eu nunca sonhei, galera, falar pra vocês. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter um polo, mano. Eu nunca imaginei. Eu sempre via os polos na rua, mas eu nunca imaginei que eu ia ter, velho, tá ligado? Sabe quando você fala assim, mano, eu nunca vou ter um polo. Eu sempre vou ficar no Voyage. Eu falava com meus colegas também, mano. Eu acho que eu não vou conseguir ter outro carro na vida, velho. Eu acho que o Voyage vai ser meu único carro. E, velho, tudo aconteceu. Então, é uma dica que eu deixo pra vocês aí. Humildade sempre. Seja qualquer sonho que você tiver na vida. Persista, mano. Persista. Porque a persistência, mano, que vai te gerar retorno. Olha aí aquela BMW X1 ali, velho. Que louco. Olha ali o bagulho, mano. Seruco. Aí, será que o dia nós chega? Ah, não sei. Ali já é um passo grande, né, velho. Mas, pra Deus, nada é impossível, né, mano? Se você acreditar correndo atrás, nada é impossível, mano. A gente pode também, né? Mas, o negócio é monstro. E olha como tá o movimento, rapaziada. Já tá finalzinho, já da noite, mano. O pessoal saiu do trampo a mil graus. E uma coisa também que eu tenho pra falar pra vocês é que não foi fácil, velho. Não foi fácil eu conquistar o Polo, não foi fácil eu conquistar o Voyage. Eu falo pra vocês porque eu passei por muitas coisas. Eu tenho apenas 24 anos, mas, mano, desde os 15 ali batalhando, ralando pra conseguir alguma coisa na vida. E vocês sabem, mano, que quando você quer alguma coisa na vida, tá lá ralando, ralando, andando a pé, velho. Você sabe que você chega na porta dos estabelecimentos, vai pedir emprego numa porta ali, os caras negam na sua cara, tá ligado? Esse dia mesmo aí eu tava atrás de emprego, no maior sofrimento, velho. Atrás de emprego aí, na dificuldade demais, velho. Porque eu já tava parado já fazia um tempinho. Então eu queria conquistar minhas coisas, velho. A gente parado, mano, a gente fica pensando em muitas coisas, mano. A gente pensa, pô, mano, eu tô parado, eu acho que nunca vou arrumar emprego, mano. E se eu ficar parado 10 anos, mano, eu nunca vou conquistar um carro, nunca vou conquistar alguma coisa na vida. E eu sempre ali pedindo pra Deus uma coisa também que fortalece. Mano, primeiramente, primeiramente de tudo, Deus, mano, tá ligado? Quando você acredita em Deus, mano, pede pra Ele todo dia lá. Ele vai te ajudar, mano, tá ligado? Então é isso que eu deixo pra vocês. Tô aqui pra fortalecer vocês e sempre vou ficar, tá ligado? Você pode estar num momento ruim agora. Olha essa BMX1, velho. Olha aí o bagulho como que é nave. Você é louco, moleque. Pensa se o bagulho não é chave. Então, rapaziada, a primeira dica que eu dou pra vocês é acreditar em Deus, mano. Acreditar muito em Deus, pedir, escutar seus pais, tá ligado? Ter humildade, simplicidade, ser uma pessoa motivadora, uma pessoa que queira o bem pras pessoas, tá ligado? Ajuda o próximo. Eu acho que Deus abençoe muitas pessoas assim, mano. E também, ó, guardar dinheiro, mano. Guarda dinheiro. Se foi lá, trabalhou, mano. Foi lá, fez uma... Um trampinho fora, mano. Vai lá, guarda, velho. Tipo, se você fuma, se você bebe. Tipo assim, eu não tenho nenhum dos vícios, mano. Nenhum de... Eu não fumo, não bebo. Não sou de balada. Mas a dica que eu dou pra vocês, mano. Se vocês forem, mano, maneire, tá ligado? Ajuda dinheiro. Vê se vocês constroem algum império pra vocês, tá ligado? Pense pra frente, mano. Porque bebida, esses bagulhos aí só vai levar você pra trás. Então, velho. Seja uma pessoa saudável, velho. Vai lá, guarda dinheiro. Guarda seu dinheiro, mano. Batalhe pra caramba. Mano, viva a vida, velho. A vida é muito boa, mano. Vai lá, ó. Viaje, mano. Viaje com sua família, mano. Larga de bebida. Larga de cigarro, de droga, tá ligado? Tô falando isso aí para o bem de vocês, mano. Muitos eu acho que vai chegar me dando pedrada aí. Mas não é, mano. Eu tô falando assim, uma coisa que vai fortalecer pra vocês, mano. Então é isso aí que eu deixo pra vocês. Espero que vocês curtam. Obrigado pelo apoio de todos aí, mano. Sem brincadeira. Ó. Só tenho a agradecer, mano. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Meus pais, mano. É sem palavras, tá ligado? Sem palavras de verdade. Eu acho que eu já falei pra vocês aí que... Eu também levei muita fechada de porta na cara. Quando eu ia pedir emprego. Tinha uma vez que eu chorava, mano. Voltando, tá ligado? Pra casa de a pé. Às vezes saia a lágrima do meu olho, mano. E às vezes eu lembro assim, mano. Fico até emocionado, tá ligado? Muitos não vão entender, mano. Porque eu lembro quando os caras falavam na porta das empresas lá, velho. Que não tava pegando, não. Os caras amassavam meu papel ali na minha cara ali, mano. Tá ligado? Jogava fora. E eu vinha mó triste, mano. Mó triste embora. Quase chorando, tá ligado? Chegava a sair lá. Só não chorava porque tava na rua ali. Um monte de gente passando. Mas quando eu chegava lá em casa, ela ia pedir pra Deus. Chegava no banheiro lá, desabava, velho. E olha hoje, mano. Eu não sou rico, mano. Não sou rico. Não tenho muito dinheiro, tá ligado? Mas o dinheiro que eu tive, eu consegui ter os dois carros. Consegui manter minha vida equilibrada. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Só tenho a agradecer. Muitos também falavam do meu canal no YouTube. Falavam assim, ah, você não vai bater mil inscritos no canal, velho. Olha hoje, mano. Olha hoje. Tamo indo pra 10 mil inscritos. Então, velho. Por isso que você não pode desacreditar das pessoas, mano. Se hoje você fala pro seu amigo, ah, mano. Eu vou ser um YouTuber famoso. Eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou comprar o carro que eu quero. E o seu amigo rir da sua cara, mano. Tipo, não desiste, mano. Vai em frente, tá ligado? Não desiste. Use isso como motivação maior, mano. Use o fracasso que ele tá te dando pra sua vida. Use como mérito pra você crescer, tá ligado? Eu acho que isso aí vai te tornar muito forte. Porque na caminhada no YouTube, muitos sabem, mas muitos não. Muitos chegam jogando pedra na gente, tá ligado? Falando mal da gente, falando mal do nosso conteúdo, falando mal da nossa pessoa. Mas a gente não pode levar em consideração, tá ligado? Pegue só as coisas boas, velho. Que as pessoas vão te deixar lá, velho. Tá ligado? E é isso que eu deixo pra vocês, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí. Tô aqui pra fortalecer vocês. Nenhum momento eu tô aqui pra desmerecer ninguém, demorou? Então é isso que eu deixo pra vocês. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Só agradeço. Fui, mano. Ano.